Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Juíza Pereira E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, um vlog Eu estou a caminho de Orlando para o workshop feminino da NPC Que vai acontecer esse final de semana E eu estou levando vocês junto comigo pra vocês entenderem como que funciona um workshop feminino aqui nos Estados Unidos Pra quem não sabe eu moro próximo a Miami Então por isso que eu estou aqui de carro, Orlando é bem pertinho de Miami Fica aí mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas Então nós estamos indo de carro Hoje é sexta-feira, o workshop vai acontecer amanhã no sábado Mas hoje à noite nós já teremos uma reunião pra entender como que vai funcionar Esse workshop ele é promovido pela CENT, que é a árbitra central do Olímpia Uma das árbitras central do Olímpia E ele é só sobre as categorias femininas do fisicoturismo Então assim, é muito legal Porque diferente de outros workshops que a NPC, que a EFP Pro League promove Esse vai falar apenas de nós mulheres, atletas femininas Sobre a wellness, biquíni, wellness physique, figure, wellness bodybuilding Enfim, estou bem animada, bem feliz por ter sido convidada Como embaixadora e representante da wellness Então é sempre um prazer estar com essas pessoas Ensinando, compartilhando meu conhecimento Que é o que eu amo fazer Encontrar os fãs, pessoas que admiram o meu esporte E o meu trabalho também Então decidi vlogar pra vocês aí Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Pra você não perder nada E deixar o like no vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo de vlog Tá bom? Então bora lá, partiu Orlando Galera, acabamos de chegar aqui em Orlando Na verdade, nós chegamos já tem umas horinhas, né? Uma horinha mais ou menos Só que aí eu fui lá pra reunião com os outros atletas Pra cumprimentar, encontrar o pessoal Saber como que vai funcionar amanhã, né? O workshop Como eu disse, é um workshop da NPC Então tem vários atletas, várias categorias Aí agora chegamos aqui no nosso quarto E eu ganhei um presente Olha só Ui, meu Deus Que legal Uma cesta Vou abrir aqui Mas eu já tô vendo que tem chocolate Pipoquinha Algumas amêndoas Algumas coisinhas que eu não posso comer Porque eu tô em preparação pro Arnold, né? Mas muito legal esse carinho E reconhecimento, né? Que eles tiveram com os atletas O hotel também tá sendo fornecido por eles Presentinho Muito legal E esse sempre foi o meu sonho, né? Ter reconhecimento E hoje poder estar aqui nos Estados Unidos Compartilhando um pouco da minha experiência Ajudando outras meninas É muito gratificante E ali, ó Estão as nossas bolsas Nessa bolsa aqui Eu trouxe comida Alguns suplementos Prato descartável Balança Porque tem que pesar Todas as refeições, né? Meu Play Protein Da Probiótica Uso meu cupom lá no site Pra gente compre É... Biscoitinho de arroz Enfim Várias coisas aí que eu vou precisar Vai ser uma viagem bem curta Porque amanhã mesmo Eu já tô indo embora Amanhã à noite Depois que finalizarmos o workshop Que eu tenho meu filho, né? O Cuquinho ficou em casa Tá com a prima do Guilherme cuidando dele lá Mas ela só vai poder ficar até amanhã Então amanhã à noidinha Já tá partindo Pra poder cuidar dele E aqui, ó O Guilherme tá ali Aqui tem uma cama Outra cama Um quarto, né? De hotel Um hotel bem pertinho Dos parques Inclusive Tem um Vulcão Bay Que é um parque aquático Da Disney Vou até virar aqui o celular Pra vocês verem Mas amanhã de dia Eu mostro melhor Porque agora à noite Não tá muito legal Mas vou virar aqui Pera aí Olha lá, galera Não sei se vocês vão conseguir ver Aquilo ali é um vulcão É vulcão, Guilherme? É meu nome? É É um vulcão E o nome desse parque É Vulcão Bay É um parque aquático De dia, amanhã eu vou mostrar melhor Pra vocês Mas o quarto É isso aí, ó Uma televisão Micro-ondas Muito útil Frigobar Pra guardar as refeições E é isso, galera Agora, né Que eu deixei as coisas lá no quarto Eu vou fazer meu cardio Porque eu já não consegui fazer O cardio que eu deveria fazer, né Aqui agora são 9h25 da noite Troquei de tênis Nem troquei de roupa Porque eu tô de leg Casaquinho Aí já vou No ritmo Olha quem tá aqui Vigui Viguizinho tá aqui Gente, olha a quantidade De apartamentos De quartos que tem aqui Olha isso Olha como é alto Olha só São muitos andares É um resort aqui? É E só porque eu tenho evento Vai ser uma espinha aqui, ó Tá vendo? Que droga Sempre assim, né, gente? Quando a gente tem uma coisa importante Campeonato, casamento Festa Vai nessa espinha A gente tá aqui esperando o elevador Aí Pra poder fazer o cardio Aqui na academia Do hotel mesmo Porque eu vou fazer só uma esteira Então pode ser aqui mesmo Amanhã não vou conseguir treinar Porque o workshop vai ser de 9h da manhã Até 5h da tarde Como eu disse Nós vamos embora Assim que terminar Porque são 3h, né Dirigindo daqui pra Miami De novo Então pra não ficar muito tarde Eu não vou treinar Aí eu vou trocar o meu dia de descanso Normalmente eu descanso duas vezes na semana Domingo e quinta Aí eu vou descansar no sábado Vou treinar no domingo Olha que legal Olha que legal, galera Aqui dentro do hotel Tem um game room E olha só Mesa de sinuca Orlando é essa vibe É alegria, diversão É brinquedo Muito legal, né? Porque aí Fica hospedado aqui O dia que não quiser sair do hotel Tem muito entretenimento Isso aqui é muito legal Antes de ir embora A gente pode vir aqui, né? Isso aqui Pega um ursinho aí Pra levar pro cookie Qual o nome disso aqui? Pultos? Lutos 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 É um fruto pateto Margarida Margarida Ali aquele do filme também, ó Marigudinho Esqueci o nome Home Home A mini É isso aí E a gente segue aqui Procurando a academia Bora? Finalmente encontramos a academia Vou fazer esteira Você Liga essa, ó Então, galera A academia é bem simples, né? Ó Tem esteira Elíptico Uma cadeira flexora Máquina de peito Um cross ali Tranquilo Tudo que eu preciso Pra agora Bora lá Começar o cardio Faz ali naquela outra, então Enquanto eu vou fazer aqui Tá abafado, né? Cardio finalizado, galera Já tô aqui, ó Já até tomei banho Agora eu vou Pesar aqui Eu trouxe de casa, ó Prato descartável Vou ligar a balança aqui Trouxe o frango também congelado Aí Da Meu patrocinador, né? De comidinhas Long Life Milk Prep Aí só esquentei no micro-ondas E agora Vou pesar 150 gramas E vou comer aqui Com Amêndoas Essa refeição Só tem Proteína E fontes de gordura Boa Muito rápido E prático E Tô sempre andando Comida, né? Em época de preparação Pra cima e pra baixo Porque não tem Não existe a possibilidade De comer na rua A front leg Depende Which one You can choose And then You need to be Forward To the judge Ok? Try to also Show Your sideways When you do Your front pose Try to like Show a little bit Your front side On the collars But still Keep it Front pose Understand what I'm saying? Um So they can show here Like One cruise In the front Um And then Another leg Straight You click a little bit Your waistline To show A little bit The waist But still Keep the front pose This is the front pose For wellness Any questions For front pose Here? Okay Here 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 There's some Questions about The foot places It's always a foot place When you're in front foot And the back foot Where you should be able To the side Or To the side Or maybe like In the knee soil Like To the front To the waist So Um Front pose For wellness Front leg Always need to Come forward To front You can see They are always Posted to front The back The back leg The back leg You naturally Shoot How it can be But normally I would say Just place As normal Like you're standing Because If you do like this You don't To have To have Your back Back feet Like straight To the front You'll not have Like Too much Equilibrium To be On No gaps So your feet Standing like this It's not It's not Tem vários expositores Ó De biquíni De saltos Tinta Essa empresa aqui Ó LeBury É a que faz A minha maquiagem Para Os campeonatos Olha aqui As men Estão agendando Muito legal Ó Biquíni De competição Uma aguinha ali Ó Vou até viver Uma aguinha agora Oh That's five times That's five times So We have our feet Together here You can turn out Slightly You don't want to go Full duck Full piggies Full piggies Okay You don't want to be Out here like this Alright You don't want to do that Stop You don't want to be Galera Workshop Finalizado Gente Estamos indo embora Como falei Nós íamos fazer Um bate e volta Chegamos ontem à noite Fizemos o workshop Hoje Agora Estamos aqui Cheio de bolsa Indo para casa Enfrentar aí Três horinhas De estrada O workshop Foi muito legal É muito gratificante Poder Encontrar Pessoas Que gostam Do nosso trabalho Encontrar Pessoas Que vivem Esse mesmo Lifestyle Não só Fãs do bodybuilding Mas também Atletas Que são referência Guilherme gravou aí Se vocês puderam Acompanhar um pouquinho E aí Guilherme Preparado para enfrentar Três horas Estrada Mas feliz Missão cumprida Foi muito legal É um evento Muito grande E assim De graça Gratuita Tantas pessoas Tantas personalidades Importantes No esporte Miss Olímpia De todas as classes Então cara É um negócio Realmente muito especial Para as pessoas Que vêm para cá Eu como Se eu fosse atleta Eu me sentiria Honrado De estar aqui Sinceramente Porque são muitas pessoas Influentes Muitas pessoas Que acabam Te passando Uma experiência legal E agregam muito Para a nossa Carreira De forma geral Então é uma experiência Muito boa Chegamos Então é isso galera Muito obrigada a você Que assistiu até aqui Espero que você tenha gostado De acompanhar um pouquinho Da minha rotina Como atleta Não estou no palco Não estou competindo Mas isso aqui também Faz parte do meu trabalho Como atleta Como representante Da categoria Wellness Então mostrar para vocês aí Como que é ser uma atleta Wellness profissional Ser referência Eu fico muito feliz E lisonjeada Porque ralamos muito Para chegar até aqui hoje E hoje Viajar para outros estados Outros países Para poder representar Essa categoria Que eu tanto amo Para poder falar do esporte Que eu tanto amo É muito gratificante Então sou muito grata a Deus E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Desse tipo de conteúdo O backstage Por trás Dos bastidores Está aqui na bolsa já Comenta aqui embaixo E não esqueça de se inscrever No canal também Desculpa aí o cansaço É que eu estou acordada Desde seis horas da manhã Para poder fazer a maquiagem Então estou cansadinha Mas é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau